Olá princesas e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Natal aqui no canal este vídeo é assim mega mas mega especial porque ele é uma colaboração com uma mina que eu gosto muito aqui do Youtube e se vocês não conhecem obviamente ela é a Joana eu vou deixar o canal dela linkado no box de informação e vou deixar também uma fotinha dela linda aqui para vocês conseguirem ver e com o Instagram dela por baixo e eu espero muito que vocês gostem nós optámos por eu ficar em carrego de uma maquilhagem e dois penteados e ela com altos fios portanto é realmente muito interessante para vocês aqui vão conseguir ver a parte mais técnica da maquilhagem e dos penteados e no canal dela a parte dos altos fios e dos looks que eu adoro também, portanto a segunda parte deste vídeo vai estar no canal dela, não se esqueçam de passar por lá, o vídeo dela já saiu vai estar disponível para vocês agora já, portanto vocês podem acabar de ver isto e ir lá ao canal dela e ver o outro, portanto não se esqueçam de deixar o vosso apoio também a ela porque ela é muito muito querida portanto se vocês já gostaram não se esqueçam obviamente de deixar aquele grande gosto de subscrever o canal no botão vermelho que o YouTube tem aqui abaixo e ativar as notificações no sininho que está ao lado e sigam-me também nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui e auguros como habitualmente e agora sim, sem mais blá 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 vamos lá ao vídeo então minhas, vamos lá começar e nesta maquilhagem eu vou utilizar maioritariamente esta paleta da Urban Decay que vocês já sabem que eu adoro esta marca é a Naked por falar nisso não se esqueçam que estão um passatempo a decorrer aqui no canal e lá no Instagram e eu tenho uma paleta desta marca da Urban Decay para vos oferecer é a filha pródiga daqui da Naked It portanto passem por lá se ainda não viram vou deixar o card aqui a auguros e agora sem mais blá 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 vamos lá começar então para começar eu vou começar por aplicar este tom aqui que é o Anse e vou aplicá-lo por baixo da minha sobrancelha mesmo aqui no arco da sobrancelha e agora vou pegar nesta paleta aqui da Too Faced que é a Best Year Ever foi da coleção anterior que eles lançaram e vou pegar nela só por causa deste tom aqui que é o Spike It Sidra porque ele é um tom assim meio camel meio caramelo e este vai ser o nosso principal tom de transição e vou marcar aqui bem o meu conca e pronto meninas depois desta transição criada ou seja depois desta base de sombra criada aquilo que eu vou fazer é pegar novamente na paleta It e vou misturar um pouco desta sombra aqui que é o Idébil com esta aqui que é em Febo e vou com estes dois tomes tentar criar uma transição perfeita para o meu concavo com esta sombra eu vou tentar vir até aqui mesmo ao meu cantinho interno marcando sempre o meu concavo e transportá-la até o finzinho do meu cantinho externo então meninas agora como vocês podem ver o meu concavo já está feito já tenho tons de transição e já me vai ajudar muito mais a construir o DHD entre a palpebra o concavo e esta parte acima do arco da sobrancelha portanto agora aquilo que eu vou fazer é preencher esta parte toda da nossa pálpebra móvel e agora na minha pálpebra móvel eu vou aplicar este tom aqui que é o Cayenne e vou aplicá-lo por toda a minha pálpebra assim com batidinhas vou preencher mesmo e vou ter em adição mais esta linha aqui junto à raiz das pestanas e pronto meninas após aplicar esta sombra por toda a minha pálpebra agora aquilo que eu vou pegar é assim num pincel bem gordinho mas mais pequenino e vou esfumar todas as bordinhas para que não fique qualquer tipo de marcação visível depois destas bordas todas muito bem esfumadas aquilo que eu vou fazer é pegar um fixador de glitter e eu estou a adorar este aqui da NYX que é um fixador de glitter normal vocês podem utilizar qualquer um que vocês tenham e se não tiverem fixador de glitter podem também utilizar uma cola de pestanas falsas ou então um rímel transparente daqueles de pôr nas pestanas mais transparente também serve perfeitamente ou então até um primer não vos vai dar tanta durabilidade mas também é uma dica muito boa então eu vou aplicar um pouco deste fixador aqui na minha mão e vou assim com um pincel de cerdas mais feitas e mais concentradas tirar só um pouquinho e vou aplicar aqui assim com batidinhas eu não vou esfregar eu vou bater ou calcar e portanto vocês saberem nesta altura que o glitter nunca se aplica a arrastar mas sim com batidinhas assim com pancadinhas muito suavemente e agora eu tenho que ser ligeira aqui neste passo mas o glitter que eu vou utilizar é este aqui da H&M da glitter Dust da H&M e é assim um tom dourado muito muito lindo e vou aplicar assim por cima e pronto meninas para os olhos quase quase que concluímos agora eu vou pegar neste iluminador aqui da Eblot que é no número 01 ele é o Sparkling Dust Face Ice Body e agora aquilo que eu vou fazer é tirar um pouquinho deste iluminador assim com um pincel lápis e aquilo que eu vou fazer é aplicá-lo aqui no meu cantinho interno e se vocês quiserem podem recorrer assim a uma aguinha eu vou recorrer esta que é o Fix Plus da MAC e vou aqui oita umedecer o meu pincel e agora sim vou retirar aqui da tampinha um pouco do iluminador e vou aplicar aqui no meu cantinho interno e trazê-lo de encontro ao glitter que estive a aplicar anteriormente como eu sou dramática e gosto de drama e gosto de brilho aquilo que eu vou fazer é pegar com muita subtileza e arrastar assim este iluminador só aqui na bordinha do glitter e não sei se vocês conseguem ver mas eu acho que dá um efeito muito, muito bonito este iluminador é fantástico ele faz a quase trabalho todo sozinho portanto agora vou fazer o mesmo no outro olho e pronto meninas para a nossa parte de cima do olho é isto agora vou fazer exatamente a mesma coisa na parte de baixo com a mesma ordem das sombras que eu utilizei na parte de cima eu vou utilizar esta o idebio esta em fogo e logo de seguida um pouco da Cayenne para fazer o degrado na parte de baixo rindo às minhas bestanas inferiores e agora para concluir os olhos antes de aplicar a minha bestana faça aquilo que eu vou fazer é passar este lápis veste da Flamar que é o Ultra Nude ele é assim um tom que não é branco mas também não é rosado é assim um nudo assim que vai equilibrar muito bem e vou passá-lo aqui na minha linha de água para ajudar a abrir ainda mais o olho e agora vou outra vez pegar assim só em uma colinha de glitter isto é completamente opcional mas vocês já sabem que eu quanto mais brilho quanto mais brilho vejo mais contente fico mais alegro fico e portanto vou pegar assim aqui numa colinha e vou aqui por baixo só aqui no início da linha das bestanas inferiores claro assim só assim mais um bocadinho glitter não é só assim eu acho que ficou assim mega bonito e deu uma harmonia com o glitter de cima e agora aquilo que eu vou fazer já de seguida é passar para as minhas bestanas falsas e eu vou utilizar esta mega bestana que chamas de um bestanão que é o Ispiz Black da Ardell e então vamos lá aplicar a bestana e pronto minhas bestanão aplicado agora para concluir a quase nossa mapeagem aquilo que eu vou fazer é aplicar o unidão com vocês o unidão que eu vou aplicar é precisamente o mesmo que apliquei há pouco aqui no meu cantinho interno portanto eu vou pegar aqui porque tenho na tampinha e vou aplicar ai Jesus vocês estão a ver esta potência e vou aplicar aqui é um brilho discreto no mesmo tempo muito lindo e vou aplicar aqui na minha pontinha de nariz vocês já sabem que eu tenho qualquer coisa com a ponta de nariz eu não sei agora aqui na barra de pido aqui e agora aqui no centro da minha testa que eu gosto muito e a natal vamos pôr aqui um pouquinho para o rosto um cara mais iluminador agora estou num dilema da vida muito muito grande porque para vos ser franca não sei qual batom eu devo utilizar há dois batons que eu queria muito utilizar que são o Fenty Glow da Fenty Beauty e o batom da MAC que é o Just Chilling que é assim num tom de vermelho eu não sei mesmo porque é assim eu tenho vontade de aplicar o gloss e acho que vai ficar mega nesta maquilhagem porque está uma maquilhagem muito sofisticada e muito lamorosa na minha opinião mas ao mesmo tempo é natal e eu queria aplicar vermelho o ano passado apliquei vermelho e este ano queria voltar a aplicar vermelho e pronto meninas tomem uma decisão eu vou fazer assim os lábios mais nude não me matem se vocês quiserem podem obviamente utilizar o batom vermelho um batom castanho esta maquilhagem daquelas maquilhas que fica bem com qualquer tipo até o batom roxo que fica bem portanto nesse aspecto vocês podem utilizar o batom que quiserem eu vou aplicar este lápis de lábios que é o In The Nude da Essence vou contornar e preencher os meus lábios e depois vou passar este gloss por cima e pronto meninas agora depois os lábios contornados e preenchidos eu vou aplicar este gloss que é mega conhecido eu mostrei-vos há pouco tempo no vídeo depois vou deixar o card aqui para vocês verem para vocês estarem a parar nos últimos vídeos que é muito importante e pronto meninas este é o resultado final da maquilhagem e agora vamos passar aos cabelos agora falando de cabelo eu vou apresentar duas ideias de penteado eu pensei em apresentar algo assim mais menina mais assim casual não tão elaborado e uma coisa que pareça ser muito elaborada mas seja super fácil de fazer portanto vamos lá ver as duas ideias eu vou começar por na primeira parte eu já tenho o cabelo dividido ao meio como vocês podem ver aquilo que eu vou fazer é tirar assim uma secção do meu cabelo e enrolar para trás e fazer um rolinho depois do rolinho feito aquilo que eu vou fazer é pegar assim num gancho fechado e prendê-lo provisoriamente aqui atrás e agora vou fazer o mesmo do outro lado eu vou fazer o rolinho e vou novamente pegar assim num gancho fechado e prender atrás então tanto costas aquilo que eu vou fazer agora é apanhar os dois rolinhos que prendi provisoriamente há pouco tirar o gancho e vou uni-los e atar com o meu elástico depois dos rolinhos feitos aquilo que eu vou fazer é pegar assim numa fita de cetim e claro vocês podem nesta altura optar pela fita de cetim que preferirem ou pode não ser de cetim pode ser de outro material pode até ser da cor do vestido ou da roupa que vocês estão a usar acho que esse é o charme que vai dar e vou-me virar novamente de costas para vos mostrar como é que vou aplicar então vou pegar minha fita de cetim e vou pô-la aqui por baixo e vou dar em alço e prontinhas a ideia é que fico mais ou menos como vocês estão a ver aqui eu acho que fica super giro e depois vocês podem optar por pôr o cabelo e a fita até para a frente por deixar assim uma parte de lado ou então até por soltar aqui uns cabelos eu acho que fica super charmoso e agora vamos ao segundo penteado e pronto dinas o segundo penteado é muito muito fácil aquilo que eu vou fazer é aproveitar o risco ao make que já tenho e vou unir todo o cabelo para trás vou ajeitar aqui os fios e vou pegar assim no elástico e fazer um rato de cabelo baixo de forma a que fique assim vocês podem utilizar assim na lateral e agora eu vou abrir aqui um buraquinho com as mãos e vou passar esta parte do cabelo para dentro de forma a que fique assim este torcidinho e pronto dinas como vos disse este penteado é super fácil e depois se vocês quiserem podem tirar aqui umas franjinhas ou podem deixar ficar como está e pronto dinas chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero realmente muito mas muito muito que vocês tenham gostado é uma sugestão de maquiagem para o Natal que pode ser também para o ano novo que vocês não tiverem a ter que fazer no Natal são duas sugestões de penteados diferentes muito simples mas muito muito elegantes na minha opinião que vocês podem aproveitar tanto para o Natal como para o ano novo também e despeço-me por aqui um beijinho e não e até ao próximo vídeo beijinhos